Enigma do Oriente Fala pessoal, bem vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Maria Padilha tem um recado para você, vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para você no dia de hoje Você vai mentalizar a sua vida e vamos saber qual o recado, qual a revelação da Maria Padilha para você Opção 1, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho roxo, opção 3, o baralhinho branco, opção 4, o baralhinho azul Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida e vamos ver que a Dona Maria Padilha, qual o recado que ela tem para você no dia de hoje Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, whatsapp na descrição do vídeo, tá pessoal Whatsapp na descrição do vídeo e também na tela, ok Fazendo uma consulta com a sua energia, o acerto é 100%, tá bom Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Se você não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Salve Dona Maria Padilha Mentaliza a sua vida, vamos saber qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida no dia de hoje Você está no canal Enigma do Oriente Tem mensagem mesmo aí, tá? Maria Padilha quer falar com você Se você está aqui não é por acaso, tá pessoal? Entenda isso Desde já, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Salve Dona Maria Padilha Salve a sua força, mãe Pessoal do número 1, qual o recado da Dona Maria Padilha aqui para você no dia de hoje? Dona Maria Padilha fala para você que uma pessoa que virou as costas para você Uma pessoa que te largou, uma pessoa que terminou, que vocês brigaram Fez isso sentindo amor E essa pessoa volta Vai vir uma movimentação onde essa pessoa vai querer de novo uma nova oportunidade com você Vem uma renovação entre vocês Essa pessoa, ela volta e volta te oferecendo estabilidade, romance e felicidade, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela é um pouco confusa emocionalmente, né pessoal? É uma pessoa que muitas vezes ela não admite os erros dela Acha que é dona da razão, ou dono da razão Mas gosta de você, tem muitos sentimentos E isso traz uma confusão emocional muito grande para ela E por isso essa pessoa fica com indecisão Só que essa pessoa tem medo de te perder, tá? E essa pessoa vai agir Vai te mandar uma mensagem, ela já planeja fazer isso Ela já planeja se comunicar com você Ela ou ele Adapte a sua situação Tem muitos sentimentos por você, tá? Já está chegando a hora de resolver essa situação Logo vocês vão ficar juntos de uma forma melhor De uma forma mais ampla, de uma forma mais séria Vem relacionamento sério para você, essa pessoa aqui Dona Maria Padilha fala para você Existe muito amor envolvido, tem muita inveja Tem muita gente querendo separar vocês de vez, né? Adapte a sua situação Ou teve muita gente que fez de tudo para separar vocês Adapte a sua situação Mas o mais importante é que vem uma reconciliação entre vocês Veja você alegre e bastante feliz com a vitória que você vai ter É o que a Dona Maria Padilha trouxe para você aqui Na opção número 1, do baralhinho marrom Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias pessoas Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a Dona Maria abençoe você Fale a opção que você escolheu Fala, Dona Maria Padilha, escolhi o número 1 Eu peço a senhora tal, 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 tal Tenha fé Acredita que a Dona Maria Padilha resolve qualquer coisa Eu acredito plenamente, tá bom? Mas, se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da promoção de o Responde às 5 Perguntinhas Por um valor simbólico Com o WhatsApp na tela do vídeo Resposta via gravação de áudio Opção 2, o baralhinho roxo Recado da Dona Maria Padilha para você no dia de hoje Mentaliza a opção do baralhinho roxo Vamos ver aí Qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Opção 2, hein? Salve, Dona Maria Padilha Opção 2, o baralhinho roxo O recado da Dona Maria Padilha aqui para vocês Deixa eu ajeitar aqui Bom, o que a Dona Maria Padilha fala aqui no baralhinho roxo, pessoal? Preste atenção aqui Dona Maria Padilha fala para você Que tem uma pessoa que você gosta, correto? Essa pessoa que você gosta Você vai ter sim essa união com ela Por quê? Você está fazendo algum tipo de trabalho espiritual Você está mexendo com... Você está fazendo orações, está fazendo rezas Ou você está pedindo auxílio à espiritualidade Dona Maria Padilha fala que essa pessoa vai voltar para você Esse afastamento vai acabar Esse corte vai acabar Essa pessoa já pensa demais em você Ela pensa em te mandar mensagem Ela pensa em se comunicar com você E existe sim um sentimento real A espiritualidade está trabalhando ao seu favor Em benefício dessa situação que você está pedindo auxílio Essa pessoa que você quer, você vai ter É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui Nessas cartas aqui Portanto, compartilhe esse vídeo em forma de gratidão Para que a Dona Maria Padilha possa abençoar os seus caminhos Ainda mais, tá gente? A Dona Maria Padilha sabe o que diz Vamos para a opção número 3 O baralhinho da cor branca Recado da Dona Maria Padilha para você Baralhinho da cor branca O que a Dona Maria Padilha quer te dizer? Traz, traz energia para cá Mentaliza, pessoal, por favor Salve, Dona Maria Padilha Recado da Dona Maria Padilha para você Qual o recado da Dona Maria Padilha para a opção aqui do número 3? Bom, aqui fala o seguinte Você que está querendo um novo amor Preste atenção Vejo aqui você tendo um relacionamento com uma pessoa que você está conhecendo Vocês estão iniciando uma amizade Essa amizade vai passar para um outro nível Vocês vão ter um encontro Onde nesse encontro vocês vão resolver todas as questões e vão se entregar a essa pessoa Vem um relacionamento aí Vem um novo amor para você Com isso você vai sair das suas dificuldades Você vai trazer uma reviravolta na sua vida E você vai esquecer uma pessoa que você brigou, que você está afastada Dona Maria Padilha fala Que aqui, quem escolheu o número 3 Você vai viver um relacionamento novo aí Com uma pessoa que você já conhece, que é a sua amiga Ou com uma pessoa que você vai conhecer Que vai ser através de uma amizade Que você vai sim ter esse novo amor Vai ter um encanto Vocês vão se conhecer Algumas pessoas vão ser pela rede social Rede social, tá? Ou redes sociais Da forma que você preferir aí O importante é que esse bloqueio na sua vida amorosa vai acabar É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui hoje Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção Aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp na descrição do vídeo Salve, Dona Maria Padilha Opção 4 O baralhinho da cor azul, pessoal Vamos ver aqui com o baralhinho da cor azul Qual o recado da Dona Maria Padilha Para o seu dia hoje? Mentaliza aí O pessoal do baralhinho da cor azul Salve, Maria Padilha O baralhinho da cor azul Então, pessoal, para você que escolheu o baralhinho da cor azul Dona Maria Padilha Ela fala o seguinte para você Vem um novo ciclo na sua vida Uma nova oportunidade Aqui você foi fazer uma entrevista Você conversou com alguém Essa conversa que você teve Vai trazer uma mudança muito grande Uma oportunidade para você Ao invés de você conversando com alguém Através dessa conversa Você conseguindo um emprego Você conseguindo um trabalho Conseguindo fazer uma venda Ou conseguindo comprar alguma coisa Que vai te trazer dinheiro Vai te trazer uma estabilidade Maria Padilha fala que vem felicidade para você Vem alegrias com dinheiro Dinheiro entrando O equilíbrio financeiro chegando Você conseguindo sim Sair de uma situação difícil E você renascendo E conseguindo aí um equilíbrio financeiro O recado da Dona Maria Padilha Para o pessoal do número 4 Se você quer vender uma casa Você vai conseguir Se você quer comprar um carro Vai conseguir Ou comprar uma casa Ou você está atrás de emprego Vai conseguir Aqui gente Tem a ver sim Com uma coisa Que vai ser ofertada a você Através de uma conversa Ou através de uma entrevista Que você fez Por isso que tem a oportunidade também De ser um novo emprego Ou ser um emprego Para quem está desempregado Ou na abertura de negócio Não importa Aí você adapta a sua situação O importante é que vai entrar dinheiro Vem equilíbrio financeiro E isso é muito bom Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E gratidão E mostram Para quem está desempregado E através de uma conversa E que vai ter de ação E as classes E relativamente Entret decreases E através de eu Música E através de zobaczy